E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou tá fazendo basicamente um showcase da T-Rex, vou tá mostrando passo a passo, tipo, eu comendo ela e tal, e até então eu upando ela masterizando, é que agora eu voltei só pra refazer a intro porque tinha ficado ruim, mas é isso pessoal, esse vai ser o vídeo, eu vou mostrar masterizando ela, depois eu vou vir com os ataques e falando todos os pontos positivos e negativos, e se você quer que eu traga mais desse tipo de conteúdo aqui pro canal, deixa o like e se inscreve que me ajuda muito, então sem mais elongas, bora pro vídeo. Eu peguei ela, foi logo na... naqueles... naquele baú que tá tendo agora, evento de natal, naquele presente gigante, peguei nele, e se vocês souberem, me responde essa dúvida, Eu fiquei muito tempo matando pirata, aqueles barcos, tá ligado? Raio de barco, não veio uma fruta, não veio nenhuma, então se você sabe me dizer se aquilo ainda dropa a fruta, deixa aí nos comentários que eu vou tá lendo, tá? Então, ajuda muito. Mano, nossa, velho, e foi um dia, tá? Eu devo ter demorado... deixa eu ver, umas 6 horas pra pegar essa fruta, e nossa senhora, velho, que da hora, tenho esse rabinho aqui atrás dele, e vamos ver se eu consigo gerar fruta, a fruta tem clique, perfeito. Essa fruta tem clique, natural, então, nossa senhora. Deixa eu ver se tem algum boss aqui. Enquanto isso, eu vou falar minhas primeiras impressões. Cara, eu tô achando isso muito da hora, porque ela, sei lá, ela tem clique por si própria e eu nem tô com transformação. Eu acho que tem transformação, né? Eu vi um pessoal usando, então, deve ter mesmo. Deve, esse medidor de fúria deve ser basicamente a mesma coisa que a Drago. Então, agora eu vou lá pra Ilha da Big Mom, aproveitar que aqui tem clique. Aliás, deixa eu já pegar o Electric, que o Electric vai ser melhor lá pra upar. Então, bora lá. Achei muito bonitinho aqui esse desenho dela, achei muito da hora mesmo. E a primeira skill eu nem cheguei a usar, né? Então, vamos lá. Eu vou equipar um item aqui, que eu lembre que é de fruta. Acho que o Cachecol do Katakuri, com certeza, deve ser, né? E aqui agora, vocês já vão acompanhar bem rapidinho já o Panathurex, masterizando ela. Ah, essa skill dá pra segurar. Caramba. Nossa senhora, esse C é muito forte. Oofi. Oofi. Ih, eu vou morrer. Ah, boa, GG. Nossa, ainda conseguiu. Vou correr daqui agora. E aí E... Chegamos em 300 de maestria Agora vamos fazer meio que o showkiz aqui de cada skill E eu vou comentar o que eu achei, pontos positivos e negativos Mesmo sem pvp, tá? No finalzinho eu vou ir uns pvp, vou ver um combinho e vou jogar com ela E agora galera, falando sobre o showkiz aqui de cada um Falando sobre a T-Rex, o que eu achei dela, pontos positivos e negativos É que ela é uma fruta muito boa se você quer upar e pvp Se você quer os dois juntos Porque todas as skills dela são em área Ela tem o clique, que isso acaba sendo muito bom pra farm, pra matar NPC, pra matar boss E isso deixa a fruta muito boa O único problema é que o dano dela, assim, o dano das skills Sem a transformação, é um dano baixo Sabe, eu não achei assim um dano, nossa, esse dano é muito bom Quando eu fui aqui nas skills Eu tava com 30 milhões e um cara também com 30 milhões Então não tinha vantagem de balte nenhuma, sabe? O dano ali que tava tendo era o dano mesmo E ela é uma fruta que, sem a transformação, o dano dela não é tão forte Mas com a transformação, é um dano muito legal, sabe? Um dano muito interessante Só que, acaba que não é sempre possível, assim, no pvp Você ativar a transformação e é coisa do tipo Mas ela é uma fruta que eu enxerguei bastante potencial Assim, na parte de combo, na parte de pvp mesmo, sabe? Então ela é uma fruta boa Ela não tem um dano tão forte, assim, nas skills Mas na transformação, que acaba sendo bom pra npc também Que você pode ativar ali e ninguém vai falar nada Então, é isso Ela é uma fruta que é boa pros dois Se você quer farmar e pvp junto Então, essa foi a minha opinião Deixa aí nos comentários o que você achou dessa fruta Se você gostou ou não gostou E minha nota aqui no geral Eu vou dar um 8 Mas por conta dela ser boa pros dois Entendeu? Então ela é uma fruta legal E deixa aí sua opinião nos comentários Eu vou tá lendo, eu vou tá dando um coraçãozinho Eu queria poder caprichar um pouquinho mais nesse vídeo Só que não tá dando Porque eu tô viajando, eu tô bem longe de casa E eu fiz uma mega gambiarra aqui pra conseguir gravar pra vocês Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários, como eu disse E seu like me ajuda muito, tá? Então deixa seu like e se inscreve Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E falou! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!